Olha só a importância de abrir para dar uma limpeza. Olha a situação, está tudo muito sujo, alguma coisa aqui, sei lá o que, tudo meio entupido, está vendo? O óleo também é muito preto, por isso a importância de desmontar para fazer a limpeza de tudo. Eu vou retirar todo o solenoide aqui e fazer a limpeza dele. Importante quando eu tiro o corpo de válvulas, é que você consegue fazer uma limpeza toda aqui por baixo também, esse furo aqui, está vendo esse furo? Esse furo aqui sai quase que todo o óleo do conversor de torque e fica nada, praticamente troca tudo. Deve ter tirado aqui uns 5 litros de óleo. Olha a quantidade. Bastante óleo. Eu ia ter tirado uns 5 litros de óleo aí. porque quando eu tiro o corpo de válvulas, sai mais ou menos 1,5 litro do corpo de válvulas e sai também por esses furos aqui. Esses furos, principalmente esse furo aqui do conversor de torque, fica vazando óleo o tempo inteiro, uns 30 minutos vazando óleo aqui. Então, se sobra no conversor de torque, uns 400 ml de óleo ainda sobra. Infelizmente esse aí ainda sobra. Então por isso que eu acho a importância de trocar, tirando o corpo de válvulas para fazer limpeza. É a minha opinião. Consegue ver algumas coisas, consegue ver cinta que não está tão ruim. Agora a gente faz a limpeza aqui, faz a limpeza aqui e monta tudo e regula. Beleza? Mostrei para vocês mais ou menos a troca de óleo correta que a gente tem costume de fazer. O corpo de válvulas está aqui zerado. Vamos montar e vamos botar para o lugar. Então, o corpo de válvulas já limpo aqui, 100% limpo, né? A gente fez um trato, fez um trato legal nele, já verificou todas as válvulas de gaveta. Essa é a importância de trocar óleo e fazer a limpeza no corpo de válvulas. Não adianta nada pegar e enfiar um óleo no meio de um barro, um trem todo sujo e bagunçado. Olha a situação do óleo que estava. Então, o que que acontece? Já troquei também todos os anéis de vedação aqui. É importante trocar quando desmonta. Os velhos estão aqui ó. Beleza? Já troquei aqui todos os anéis de vedação. Já está o corpo de válvulas 100% limpo. Já verifiquei as válvulas de gaveta que é o mais interessante aí. Uma coisa que muita gente não sabe é o seguinte. Quando começa a ter desgaste no câmbio, por dentro dessa capa aqui do solenoide, no corpo do solenoide começa a entrar limalha, a entrar sujeira. Aí o solenoide entende como um corpo estranho. Ele começa a trabalhar mal, começa a trabalhar com pouca eficiência. A bobina eletrônica dentro do solenoide não trabalha corretamente porque tem corpo estranho, tem sujeira dentro do solenoide. Então por isso que é importante desmontar para poder lavar. Eu sopro isso com alta pressão, vou lavando, lavando e soprando com alta pressão para tirar toda a sujeira. As de mudança também, as de pressão também, entendeu? Todas essas válvulas é bom eu limpar bem limpo, entendeu? Fazer toda a limpeza nos êmbolos, nas molas e deixar tudo certinho para poder montar. Vai montar com filtro novo, montar o corpo de válvula 100% e mostro para vocês o funcionamento. Vou mostrar uma coisa no carro interessante ali, peraí. Então, corpo de válvula já montadinho, filé zerado, bonito aqui. Filé zerado, montado aí. É só a gente limpar lá e chapar para o lugar. Vou mostrar para você uma dica aqui ó. Uma dica. A dica é o seguinte. Quando for montar, coloca assim. Então, como eu estava falando, como eu estava falando, essa é a posição correta, viu? Nossa. Então, a dica, né? Que nem eu lá ia falando e acabou a bateria aqui da máquina. A dica é o seguinte. Presta bem atenção nessa mola. A mola mais fina, que é a espira mais fina, do lado de cá, né? As duas molas estão aqui dentro. Já a mola que é a espira mais grossa, que são duas também mais finas, fica do lado de cá, né? Então, é só você analisar aqui o lado, que você não vai errar, beleza? Só você analisar esse lado aqui. O mais grosso vai desse lado, o mais fina do lado, beleza? É isso aí, concluindo a dica para vocês. Fala pessoal, beleza? Olha só. Então, que nem vocês viram aí, a troca de óleo que a gente fez. Limpeza do corpo de válvulas, super importante. Porque estava com as eletroválvulas tudo suja. Como eu expliquei, o corpo da eletroválvula, o corpo do solenoide, entra limalha por dentro, entra sujeira por dentro. E isso começa a prejudicar o funcionamento, o bom funcionamento da eletroválvula, né? Da solenoide. Então, eu já estou aqui no carro do cliente. E vou te falar, pensa num carro que está show de bola, viu? Esse aqui eu gostei, esse aqui está top. Você pode andar no piso ruim, o interior do carro está novinho. Se tem suspensão, o carro do carro, o motor, está zoando filé. Não tem aquela barulhada feia de fuso. Então, o que acontece? Esse aqui está show de bola. Acho que 137 mil km rodado. Só fiz a troca. Porque o cliente super inteligente, o dono desse carro, o cliente aceitou que a gente fizesse a limpeza no corpo de válvulas. E limpar todo o solenoide, limpar todo o corvival, desmontar ele. Porque essa é a troca de óleo bem feita, viu? Não adianta nada você ir lá, meter a máquina, trocar com a máquina, mas não desmontar nada. Não desmontar o corpo de válvulas, não desmontar as válvulas, não fazer uma limpeza bem feita. Meu amigo, você pode ficar com o carro aí dando tranque e problemático, beleza? Nada contra a máquina, viu? Eu não estou sendo contra a troca de óleo com a máquina. Você quer trocar bonitinho lá, ter lá uma presença de uma máquina trocando óleo? Beleza, cara, está com você. Só estou falando que eu prefiro desmontar e fazer a limpeza para que fique uma coisa mais bem feita. Você imagina que você troca um óleo e sai por aí e o carro está dando tranque, está dando solavanca. Então, aí já não é uma coisa filé. Então, eu já estou aqui dentro do carro do cliente dando uma volta. Passada de marcha. Cara, pensa num carro que ficou com a desenvoltura, desenvolvendo. O cliente vai sentir diferença. Ficou desenvolvendo assim filé, as passadas de marcha. Você sente o carro avançando, macio, sem pesar o câmbio. Está entendendo? Ficou muito boa essa troca de óleo. Coube 6,5 litros de óleo. A gente conseguiu tirar o óleo praticamente todo. 6,5 litros de óleo que coube dentro do câmbio, na medida certa, na vareta, no nível, na temperatura ali de checar o nível, beleza? Então, já está aqui prontinho, estou dando a volta para entregar para o cliente. Mas ficou show de bola, graças a Deus. Então, a troca de óleo, na minha opinião, tem que ser essa aí. Tem que desmontar, dar trabalho, dar muita mão de obra. A gente fez um preço bem em conta para o cliente, mas dá muito trabalho, dá muita mão de obra. Tem que desmontar o corpo de válvulas, desmontar as válvulas de gaveta do corpo de válvulas. Tem que trocar o filtro no vinho e botar o óleo no vinho. E depois passar a escana no carro e apagar o código de falha do passado, beleza? Isso aí, na minha opinião, é a forma correta de trocar óleo, beleza? Engate maciinho. O carro nem mexe, né? Na ré. Agora no... No drive, né? Já está aqui no drive. Massa em filé. Vamos sair para nós dar uma volta. As trocas, ficou uma troca deliciosa. Apesar que é um câmbio já rodadinho, mais 137 mil. Para falar a verdade, nós trocamos o óleo bem fora da hora de trocar, né? Trocou o óleo bem fora da hora de trocar. Mas, como as pessoas não têm orientação, ninguém ajuda, né? Ninguém orienta para ajudar. Infelizmente, as pessoas querem trocar o óleo já depois de muito tempo passado. Eu, como reparador, diante... Vilmar, por que você recomenda trocar com 60 mil? Cara, diante de muitos... Vários tipos de câmbio que a gente já desmontou por falta de trocar óleo, eu recomendo essa quilometragem. 40 até os 60 mil é hora de você fazer a primeira troca. Não é com 100 mil, não é com 100 e... Não é com 150 mil que troca. Você já pode ter problema, beleza? Esse carro aqui já apresentava um desgaste no câmbio. Normal do câmbio já. Ele já apresentava, né? Mas ele aceitou trocar ainda e ficou maravilhoso o câmbio do rapaz. Até porque o carro merece. Porque o carro do cara tá muito show de bola. Tá 100% conservado esse carro. É difícil você ver um carro desse assim, entendeu? Tá muito conservado. Eu tô passando aqui agora num pise. Obrigada pelo JACOX. Caro